E vamos ver, 2-2, toda a gente a prestar homenagem ao grande jogador no tal super jogo e Alexis Sanchez vai soltar muito bem, depois de soltar a bola, olha de imediato para o árbitro assistente para ver se estava em jogo e estava e Messi não perdoa, faz o 2-2 com a sua categoria a levantar, é a classe, cá está, pequeno toque, a deitar o guarda-redes que entrou neste segundo tempo Sebastián Malkowski, mas a geneira grossa do número 5 que entrou